Vamos, vamos, BTTV Labratão Um bandido invadiu nossa escola Vamos comer crianças O que você está olhando? Um cara está na grade da nossa escola Vamos se esconder Vamos para a sala crianças Detetive Labratão, o que eu posso ajudar? Detetive Labratão, o bandido invadiu nossa escola Nos ayude O que? Mas estamos a caminho Não está nenhum caso que eu não possa resolver Vamos entrar Tudo está destruído A NGN Vamos, vamos Estamos a caminho Estamos a caminho Ele trancou a porta Mas que merda Estamos a caminho Cuidado crianças Cuidado A NGN O que é isso? O que é isso? A gente tem que conseguir, é por ali, vamos para o parkour, é por ali, consegui, 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 o que você está fazendo, você está preso, pegue, pegue ele, vai ali, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, você está preso.